Mais uma parceria pra você, Delano e Cozinha Inteligente, colocação especial pra você, pós-venda que é muito importante, facilidade de pagamento, junto com o Delano oferecendo uma cozinha de qualidade pra você. É isso aí, Cris, essa aqui é uma cozinha Delano, né, Fiamont, do jeito que você tá vendo, tá vendo, parece uma cozinha feita sob medida, só que a Delano com a variedade de modos que ela tem, te proporciona fazer vários projetos arrojados, assim. E olha só que bonito, esse aqui, né, esse aqui é super bonito também, tá uma graça. E tem outros modelos aí na Cozinha Inteligente, mais próxima da sua casa. A pedra de granito também, que a Cozinha Inteligente desenvolve, que vocês desenvolvem, né? Nós desenvolvemos, quer dizer, você sai daqui completo, com uma prestação de serviço só, tanto na parte de cozinha, quanto na parte de granito. E fica interessante a mesa acoplada na cozinha em granito, fica prático também. E a Cozinha Inteligente faz tudo isso pra você. E a gente vai passar preço, sim, de uma cozinha Delano, que é a Pérola, do jeitinho que você tá vendo, completinha. Isso, sem os elétricos domésticos e sem a pedra, a parte de cima, a parte de baixo, nós vamos fazer o seguinte, essa Pérola vai sair seis parcelas de R$260,00, Cris. Isso é a grande parceria que nós temos com o Delano. Com o Delano. Então é correr pra Cozinha Inteligente, mais próxima da sua casa, de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo, das 10h às 18h. E os endereços quais? Avenida Rebouças 2210, que é essa loja aqui, aberta até as 22h, de segunda a sábado, Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatapé, Avenida Paz de Barros, 956, na Moca, e Shopping Telar, Arikanduva. 306-113-93, Cozinha Inteligente, não perca. Corre!